Apresentando o Peugeot 207, ano 2011, modelo 2012, na cor cinza. Para-choque dianteiro danificado. Caixa de ar lado direito danificada. Porta dianteira lado direito com risco. Porta traseira lado direito com risco. Tampa do porta-malas com ponto amassado. Lanterna traseira lado esquerdo danificada. Porta dianteira lado esquerdo com risco. Porta dianteira internship. Obrigado.